Para o... como vota o PC do BE. Esse projeto é um absurdo. E o substitutivo, como diz na Bahia, a emenda foi pior do que o soneto. Está proibindo o povo brasileiro de se aposentar. 80% das brasileiras e brasileiros que hoje estão aposentados não se aposentariam nessa condição que o relator e o governo deixaram. 25 anos de contribuição. Portanto, essa medida do governo é uma medida covarde. É covarde porque ataca os fracos e entrega a malha viária do povo brasileiro para o capital internacional. Entrega o pressão para o capital internacional. Agora querem entregar as terras para o capital internacional. Eles são mansinhos com o grande capital financeiro internacional. E são uns verdadeiros leões contra o povo brasileiro e contra os trabalhadores. Portanto, esse governo é covarde e ele só terra o andar de baixo que não vai ter acesso à aposentadoria e nem ao sistema de assistência social que é o maior sistema de distribuição. Seu presidente, portanto, o PC do BE vota sim. Seu presidente. tä delegado. Tchau. Obrigado.